Muito legal, em Moçambique, na África, e trouxe um pouquinho disso. E quero contar com a participação de vocês, pode ser... A galera que estiver dançando, agitando, entrando no ritmo. A gente vai soltar pra vocês aqui, os meninos vão soltar pra vocês. A gente vai soltar pra vocês aqui, os samizetas, pode ser? Quem quer ganhar samizeta aí? Essa é a samizeta. A gente vai soltar pra vocês aqui, os samizetas, pode ser? O que é isso? Quer dizer... A gente vai ser abençoada, bem? A gente vai soltar pra vocês aqui, os samizetas, pode ser? O que é isso? Vamos lá? Eu vou ensinar dois truques pra entrar nesse ritmo. Vai, swing-gun, swing-gun, swing-gun. Começa assim. Finge que você dá um sujeito direto no joelho do boi. Vai. Dá um sujeito direto no joelho do boi, Gustavo. Ó, assim, ó. Desfaca. Um, dois, juntei. Quebrou. Aí o Gustavo, ao invés de brigar comigo, vai fazer o quê, Gustavo? Falei aí. Então, quebrou o joelhinho? Cabe o joelho. Falei aí. Agora vai chegando, só. Falei. 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 O GRANDE DEIenda GENUS there we go which is quindi E aí, meninos, peraí. Ah, galera, vocês estão esquecendo de mim. Vocês estão dando moral só pra camiseta? Ah, não. Agora é só pra camiseta depois que dançar. É só depois que dançar. Eu estou me sentindo receitada. Eu estou surpreendendo, menino, menino. A gente precisa fazer isso. Então vamos lá, ó. Presta atenção. Andei. Depois de... E pra por aí. Cadê você? Vai. Vamos lá. Deixa eu ir. Oh, baby. 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 Oh, baby Agora tenho uma bênção pra vocês Quem aqui já percebeu algum fenômeno, alguém com inveja de você? É grato, né gente? É fácil não Vira as costas da sua inveja Vira as costas E você vai cantar E a inveja, sai, 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 sai E a inveja, sai, 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 Oh O que é que é o amor? Porque pulsa, pulsa, pulsa o coração Isso é o cantão, o amor quer dizer Líder os os visites comigo Líder os os Líder os os em illness Vou costumar o seu coração, palater Va! Va! Va-Fa-Fa-Fa-Fa Eu não vou, eu sinto um som Eu não vou, eu não sou Eu não vou, eu não sou Eu não vou, eu não sou Eu não vou, eu não vou Pra que você agora? Dentinho, lacinho Lembra o mundo do swing? Vamos tirar o mundo inteiro Eu estou aqui agora Você vai, eu não vou! Um, dois, três! Oh sim lelelele Chegando lelele 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 Orang velelele Chegando lelele Chegando lelele Triga ae Triga ae Triga ae Triga ae Triga ae Glória aqui meus céus Briga ae Vocês estão lindos Briga a nossa Briga com o meu rapaz Muito amor do coração Fiquem com Deus Que Deus abençoe todos os irmãos que se conhecem!